. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pra recepção! Mais uma vez eu repito pra vocês Meu prefeito Artur, meu vice Meus secretários que me atenderam Parabéns Parabéns para a cidade de vocês Posso dizer o seguinte pra vocês Toda cidade tem seus defeitos Mas quem pode fazer a diferença São vocês E vocês são a maior diferença Por isso que vocês merecem em frente a todos os final de semana Pra você que acredita Um amor pra você que vai ficar rico em 2019 Que vai encontrar o amor da sua vida Faz a atenção pra essa energia positiva em cima Um, dois, um, dois, três, vai E se embora E se embora E se embora E se embora Quero ver ninguém mais No E se embora Nós temos uma cek Vergonha O 괜찮al Vem Vem O Ó Se você for assim, se você for assim, se você for Posso vir o bom pra vocês? Eu sei que o Marquei é a verdade O ano quando está espalhado Mas eu posso vir pra vocês que em pouco mais na frente a gente não vai tirar uma foto Eu preciso para a irmão da vontade de vocês Os vinte deles aqui, que na frente a gente não vai tirar uma foto que é legal Eu prometo que o jogo vai acabar agora E gente, pra toda a gente ficar feliz Vem, 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 vem Vem, cuidado, vocês devem ficar aí não, eu não vou Eu não vou até desce embaixo Desce embaixo Passei, vou prazer Venha, venha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Chá, maluco Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, beleza Eu vim para a gente, eu vim para o Fato Máximo Vem, beleza Por favor, quem não faz socorro de fumaça, pode socorro de fumaça Não vai acabar, não vai acabar, não vai O meu excelente reação da educação é a Júlia que quiser Apaga o futebol de manhã da frente aqui, esse canhão Esse aqui, entendeu? Obrigado por isso Agora joga a galera, joga a galera, que bom Vou te dar um voto aqui pra vocês Os dois amigos, água Joga a mão em cima Tem uma mão aqui em cima, aqui em cima, na sacola de a mão Aceleram de um campeão, um campeão, um campeão, um campeão, um campeão Quase o meu aqui Joga a mão em cima, vem no lugar Joga a mão em cima, vem no lugar Um, dois Um, dois Um, dois, um, dois, três Joga a mão em cima, na sacola de a mão e aí Que eu não perdo o senhor! Olha só, situações é assim, que eu não discuto com ninguém. Uma coisa é purista e outra é religião. Eu não quero dizer sobre isso que eu gostei. Até quando eu tenho partido, a minha vida também não tem. Nós temos só o Deus. Digo com vocês também. É o seguinte. Chegou o momento de falar pra vocês mais uma vez, todos como eu falo, vocês podem fazer a diferença. Não só na cidade de vocês. No Brasil inteiro. Topinho d'água. Dia 28, consciência. Sabe por quê? Tem bola no cu. Tem bola no cu. Apesuado por Deus. Tem bola no cu. 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 E vamos, triunfantes! Essa é a minha banda, a bateria, direto primeiro de Santana Ribeiris, com muita marcha com as mulheres, as galas entra dentro de Santana, a Bíblia Periodion, com muita amessa que já vinha, no seu amor e contigo, é Bíblia Periodion, com muita hua, direto segundo de santana Ribeiris, com muita mussa, Obrigado. Tchau, tchau.